É o Arana, tá bom? Olha a pedra! Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer mulher Depois que toma bala ela perde a frescura Depois que toma bala ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda O DJ e o moleque é brabo, dá bala pra vagabunda Pelo encaixa, piroca na chota Pelo encaixa, piroca na chota Olha a pedra! Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de lado, vou te fazer mulher Depois que toma bala ela perde a frescura Depois que toma bala ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda O DJ e o moleque é brabo, dá bala pra vagabunda Pelo encaixa, piroca na chota Pelo encaixa, piroca na chota Pelo encaixa, piroca na chota